Em 2008, nos 200 anos do Banco do Brasil, os Correios lançaram um selo comemorativo com uma tiragem de 1 milhão e 20 unidades. No selo, cujo formato é de um retângulo, medindo 40 por 30, e a estampa, que também é um retângulo, medindo 35 por 25. Dadas essas condições, é correto afirmar que a área do retângulo da estampa é... Então, vamos lá, família. É uma questão que envolve o assunto áreas. Isso vai cair? Vai cair? Com certeza, vai cair novamente no concurso dos Correios. Legal? Isso vai cair novamente no concurso dos Correios. Técnica R, como resolver? Aí eu não vou ficar romantizando, não. Aí você tem que lembrar da fórmula. Que fórmula, Marcão? Da fórmula da área do retângulo. Então, qual é a fórmula da área do retângulo? É base vezes altura, comprimento vezes largura. Numa linguagem nossa, produto das dimensões. Então, vamos lá, vou chamar a tela branca aqui. Vou encontrar aqui a área do selo. Quais são as dimensões do selo? É 30 por 40, né? Ou 40 por 30. Então, para achar a área, é só você multiplicar. 40 vezes 30 vai dar 1.200 milímetros quadrados. Então, essa é a área do selo. Vamos agora encontrar a área da estampa. Qual é a medida da estampa? Vamos lá, qual é a medida da estampa? 35 por 25. Então, vamos lá. Qual seria o valor da área da estampa? É só multiplicar. Faz essa continha aí de padaria. Vê quanto é que vai dar isso daí para o tio Marcão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, Paulo Henrique. Temos sim, cara. Entre em contato aí com a Sueli, que ela vai te explicar com mais detalhes. Mas temos sim. Adicione ela aí no WhatsApp e manda uma mensagem para ela que ela vai te responder com o maior carinho. Tá bom? Temos várias opções. Aí depende da tua necessidade. Qual o concurso que você vai fazer. Dependendo se você vai fazer mais de um concurso, a gente já pode te indicar a mentoria, a tria de MPP. Então, tem várias questões que ela vai, ali no WhatsApp, ela vai te explicar com mais detalhes. Valeu, meu amigo? Então, manda uma mensagenzinha lá para ela. Vamos lá. Ó, botou aqui. 875. 875 milímetros quadrados. Só que ele quer saber isso em porcentagem. E, cara, já bota uma coisa na tua cabeça. Falou em porcentagem? Falou em regra de 3. Então, aqui, além da formulazinha da área, nós vamos aplicar a regra de 3. Então, para saber esse resultado em porcentagem, temos que aplicar aqui uma regrinha de 3. O valor total vale sempre quanto? 100%. Então, ó, 1.200, que é o valor total, né? Que é o selo. Vai estar para 100%. Deixa eu colocar de outra cor. Para ficar melhor. Ó, 1.200, que é o selo. Vai estar para 100%. E 875, que é a estampa, vai estar para X. A pergunta é justamente essa. Qual a ocupação, né? Quantos porcento, né? A estampa ocupa da área do selo. A gente vai ver isso agora. Ó, cruzou. Multiplicou. Vai ficar 1.200. x é igual a 875 vezes 100. Vai dar 87.500. Facão no zero, ó. Pou, 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 pou. Organizando a bagunça, vai ficar 12x igual a 875. x vai ser igual a 875, divididos por 12x vai ser igual a 72,9%. Aí, a gente vai verificar lá essa informação, né? A gente vai verificar lá qual seria a resposta. Vamos lá. Analisando a letra A. Ó, encontramos 72,9%. Pode ser a letra A? Não. Porque a letra A, ele está falando que é superior a 90% da área do selo. A letra B. É inferior a 75% da área do retângulo do selo? E aí, sim ou não? Ó, deu 72,9%. É inferior a 75%? Sim ou não? Coloca aí pra mim no bate-papo. Sim ou não? Vamos lá. Sim ou não? E aí? Fala pro tio Marcão. Sim ou não? Sim. Sim. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. O curso está 100% gravado. É só você comprar e já começar a assistir as aulas. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Olha só, hein? Olha só, hein? Sente a parada. E a novidade. Você vai levar um curso de língua portuguesa. Então, na verdade, você está levando três cursos em um só. Três cursos em um só. Três cursos em um só. Você vai levar também, você vai ter acesso ao nosso suporte, tirar dúvida do aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de matemática do SESP. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de língua portuguesa do SESP. E uma rota de estudos para direcionar, né? Para você ter uma direção, para você ter um guia na hora que você for estudar. Então, cara, é um curso fantástico que vai te levar para um outro nível. Marcão, qual é o valor do investimento? Realmente, vai ficar puxado a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, cara, vai dar, sei lá, R$ 1.500. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,33,76 ou R$ 397 à vista no Pix. Então, não perca essa oportunidade. Você está investindo em educação e, cara, é o que eu acredito e que fez eu mudar a minha vida. Investir em educação rendem os maiores juros. Você só vai mudar a sua vida através da educação. Então, se você vai estudar para os Correios e tem dificuldade em matemática, clica aí que esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? É só falar aí com a Suelen, ela vai deixar aí o número dela, se você tiver alguma dúvida. Tá legal? O curso está com um valor acessível. Na verdade, você não vai levar um curso só. Você vai levar vários cursos, né? Português, matemática básica, matemática, cursos de exercícios. Então, é aquele curso completo que vai te levar para um outro nível. E lembre-se, pela primeira vez, você vai usar a matemática a seu favor. Esse é o nosso curso específico para o concurso dos Correios. A Marcampo é o preço de uma pizza do final de semana. É isso aí. O valor mensal, se você parcelar, dá menos que uma pizza no final de semana. Então, é de cada um. Está aí. Vamos que vamos. E esse curso, esse curso, vai mudar a história da sua vida. Tá legal? Beleza? Entre em contato aí com a Suelen. Clica aí no link e vamos que vamos. E já vou, cara, já vou falar aqui. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu? Show de bola. Então...